Era uma vez uma moça muito bonita chamada Branca de Neve. Um dia apareceu uma bruxa invejosa e ofereceu pra ela uma maçã envenenada. Por sorte, a Branca de Neve estava de dieta e não comeu a maçã. A bruxa foi embora furiosa e a Branca viveu esbelta e feliz por muitos anos. Boa noite, filhinha. Terminou? Não gostou? Histórias curtas. Não basta ser curta, tem que ser boa. Tá bom, filha, eu conto outra. Uma iniciativa Grupo RBS, Banrisul e Governo do Estado. Tchau, tchau.